Boa madrugada, pra você que também tem insônia, e aqui quem fala é o que ó? E aqui quem fala é a Laura. Hoje nós vamos assistir... Era minha voz de suspense. Jesus. A lenda da mulher assassinada. Caçador de lenda. Sério, de novo. Renato Garcia. Aqui e agora. Nossa senhora. Pula, bora pro vídeo. A mulher assassinada é a Laura. Muita gente fica falando, vocês não fazem mais o Renato Garcia. Gente, saiu o vídeo lá, vocês tem que vir pedir. Porque aí eu só fico vendo o pedido. Ah, cadê os vídeos do Renato Garcia? Ah, cadê os vídeos do Renato Garcia? Igual o Dênio. Ah, cadê os vídeos do Dênio? Gente, vocês tem que vir aqui e pedir ó. Faz tal vídeo. Tá? É, e curta os comentários. É, play. E me segue no Twitter. E eu no Instagram. E me chama pra gravar o Caçador de Lendas. Eu, a Laura e o Anthony. Só o Kel. Chama nós, Renato. Ele vai representar a gente. Muito mal. Mal demais. Bem-vindos. Me dá uma arma que eu massa longe, né? Eu sou o Renato Garcia. Nem que você já não me conhece. E essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Então se você tem medo, mano, de coisas assombradas, de lugares abandonados, do escuro, não assista. Enfim, galera. Pra quem tá chegando agora no canal, esse é um quadro onde eu vou, eu e meus amigos, em casas abandonadas, ver se existe algum sintoma paranormal ou se a casa é assombrada ou não. É que ele tem o canal principal, que é o Renato Garcia. E tem o secundário, que é o Renato Garcia. Agora já pra quem é do canal, sabe que eu comecei alguns vídeos que ia ter lendas antigas no canal. Hoje foi os primeiros vídeos dos Caçadores de Lendas, que eu falei que eu ia fazer, mas nunca fiz. Enfim, essa lenda de hoje é uma das primeiras do canal, as primeiras, as primeiras, as primeiras. Que é a lenda da mulher assassinada. É uma lenda muito antiga. Também não. Sabem dela, mas é aqui da minha cidade. E é uma lenda bem séria, galera. E lembrando, galera, que todas as armas que a gente utiliza nos Caçadores de Lendas, como essa, que vocês podem ver, são de Airsoft. Então não vai achar que é arma de verdade e não vai denunciar o vídeo. A gente usa Airsoft tanto pra proteger a gente. Vai que a gente encontra alguém lá, a pessoa acha que a gente tá armada. Então a gente pode até ter uma chance de fugir. E também porque é muito louco você entrar num lugar armado. Pra mim dá uma sensação de mais segurança. A estética. Não, pra mim dá uma sensação de muito, muito louca. Então isso é coisa nossa. Enfim, a lenda da mulher assassinada é uma lenda muito antiga, que nem eu falei pra vocês. Muito, mas muito antiga mesmo. Enfim, era uma mulher que ela é dona de vários terrenos. Na verdade, de um terreno enorme. Nesse terreno engloba várias coisas, várias casas, cujo algumas casas já apareceu aqui no canal. E ela, galera, era uma mulher muito chata. Até porque esse terreno dela, como é muito grande, acontece o quê? Invasão de território. Gente, assim, tipo molecada que vai pra comer frutas e ela não gostava. Gente, ia pra andar no cavalo dela sem ela saber e ela não gostava. Gente, ela era uma mulher muito rica, porém era uma mulher muito amarga. Era uma pessoa que tinha bastante dinheiro, mas não era feliz. E pensa numa pessoa ruim, galera. Segundo as lendas. E um belo dia ou um mau dia, ela foi roubada, galera. Mas não foi só roubada. Como ela era rica, entrou tipo uma quadrilha na casa dela, rendeu ela, estruparam ela, esquartejaram ela. Esquartejaram, tipo, cortaram as partes do corpo dela. Tirar dente, né? E enterraram ela no próprio terreno, galera. Essa lenda é verdadeira. Aconteceu na casa que a gente vai hoje. Gente, isso foi uma repercussão muito grande na época. Só quem é das antigas mesmo sabe dessa lenda. Porque foi uma coisa que chocou a cidade. E infelizmente aconteceu isso. Por mais que a mulher era amarga, era chata, não gostava que ninguém ficasse no terreno dela. Nenhuma pessoa merece isso. Então, aconteceu. Só que não para por aí. Os ladrões parece que foram pegos e, enfim, tiveram o seu fim. Porém, mano, aquele terreno nunca mais foi o mesmo. Ela cuida até hoje de lá. Ela não deixa ninguém ficar nesse terreno. Lembra que eu falei que ela é uma mulher que não gostava de ninguém entrar, se andasse no cavalo dela? Enfim, mano, quando ela morreu, todo mundo saqueou tudo. Porém, não foi tão fácil assim. Dizem que até hoje, quem atrever entrar no terreno dela, principalmente de noite, com certeza não sairá de lá vivo. Dizem que realmente lá o negócio foi macabro. Enfim, mano, eu já fui lá uma vez e realmente aconteceu um negócio muito estranho. Vou deixar o vídeo aqui no link da descrição, caso você quiser assistir. Aconteceu realmente um negócio muito, muito estranho. Por isso que a gente nunca mais voltou lá. Porém, mano, agora a gente tá preparado. A gente tá com uma equipe bem corajosa hoje. Uma das equipes antigas. E já vai se inscrevendo no canal deles, que vai estar aqui na descrição, mano. Que eles me ajudam demais. Se eu tenho coragem pra entrar, eles têm muito mais. Pode ver que eu sempre fico no meio do pessoal. Eu nunca fico na frente nem atrás. Eu fico no meio. Porque se der merda, filho, o fantasma vai pegar o da frente e vai pegar o de trás. O do meio, não. Então, eles são mais corajosos que eu. Então, se inscreveu no canal deles aí. Não foi isso que aconteceu, né? Quando ele foi arrastado no hospital. Tomara que não aconteça nada. Eu fico com vocês, fica torcendo pro capiroto pegar a gente. Mas tomara que não aconteça nada. Então, partiu. Lembrando que a gente vai de madrugada. Então, é muito pior. E, mano, sem mais enrolação. Bem-vindos a mais um Caçador de Netas. Boa sorte pra nós. Fui! Vamos? Oxe! Você fez o seu nome. Não sei quem são, velho. Não lembro deles. O Roma. O Roma tá aí? Tá. Passa por baixo aí mesmo, Gu. É o primeiro? Não, era o segundo. O segundo não era o Gu? Sei lá, a gente é burro pra caramba. A gente é quieto. A Roma tá aí. Hum, Roma a gente lembra. É Paulo Frota, o Roma e o Gu. Primeiro era Paulo Frota. É. E o quarto era o? Caramba, destruíram a terra. É na terra, esqueci. Ixi, olha o poço. Poço que grita. Ah, é aí? Não, pô, tá doido. Porque é uma das propriedades que já foram. Não, mas é um terreno muito grande com várias, né, várias coisas. Vai ver ali primeiro, vamos olhar ali primeiro. E se você não tá usando mais o negócio eletromagnético também, podia explicar porquê, ou explicou e eu não vi. É. É bem possível nem explicar se eu não tenha visto. Se vocês viram, galerinha. É, já avisa nós aí. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Vocês ouviram? Pera aí. Só pra amor, eu vou ver o banheiro aqui. Vocês ouviram? Pertão? Pera aí. Vê por aí. Não, aqui acabou Não tem muito móvel aí, né? Vixe, mas a lanterna tá ficando fraca É, não tem nada Não tem nem telhado Eu trouxe outro Não, não ouvi Vamos aí, deixa eu trocar a lanterna Pô, preparadão, hein? Né? Se eu la cabo, a bateria na rua Tem duas lanternas Lembra a primeira entrada que nós veio? Vamos por lá Vai, Gu As paredes derrubadas também Estranho, né? É, mas provavelmente é pra não abrigar nenhum morador de rua Usuário de droga Fica em silêncio Espera aí Fica todo mundo em silêncio Espera aí Calma aí, todo mundo Tem alguém aí? Roma Roma, pega a frente Qualquer coisa atira, Roma Qualquer coisa Calma aí Calma aí Meu, tá tudo destruído, cara Calma aí Calma aí Já volto Foi ali que a mulher morreu? Espera aí, espera aí Eita Espera aí Alô O barulho vem dali, mano Tem alguém aí? Vai, Roma Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo Tá cheio de barulho, mano Nossa, esse aqui, mano Não tem nem como entrar Tá louco, filho Eu não passava aí, não Nem de dia eu gosto de passar a minha diária de planta Seguinte Porque pode ter aranha Vai ver lá embaixo Tô fora Roma Vai lá de madrugada Olha o porquê Não, se de dia pode ter aranha Vai lá de madrugada Que que não pode ter Tô fora É o fundo da casa já, mano Mas se chamar eu vou É isso que eu tô aqui Mas tu falou pra chamar? Caralho, mas o que é isso aqui? O que foi? Espera aí, espera, espera O que foi? Pô, chegou alguma coisa lá, velho Tinha um buto lá Calma, calma Tinha um buto lá, velho 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 Calma, calma, calma Que que você viu? Tinha um bagulho branco lá, velho Estranho pra car... Aí, velho Tinha um buto lá, velho Ei Eu intermino Viu a antena? Volta, volta, volta Volta, volta Oh, mata, mano Cobre, cobre O que que você viu, Roma? Ele viu, né? Assim, jurava ter visto Tipo assim, nem fala que viu Nem que não viu Mas você tá tão assustado, meu irmão Qualquer coisa que você viu Viu, viu, sim Com certeza, viu Então, tipo assim Quem é que o Henrique quer? É, vai ficar lá pra ter certeza? Eu vi, eu vi também Olha ali, mano Vai Vai Vai, vem, vem Geralmente você falava no final, né? Não sei o que aconteceu Pode voltar a falar no final, Renato Acho que é massa falar Ou será que é um segundo vídeo, né? Pra ele contar o que que aconteceu Pode ser Lá no outro canal Que estranho Se você gostou do react, dá lá Se inscreve no canal Uma boa noite pra você E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima